Convite 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 Porta 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 Virar 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 Gato 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 Cozinhar Cozinhar Filha 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 Tennis Filha 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 Desenhar Encontrar 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 Convite Convite Porta Porta Virar Virar Gato 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 Cozinhar Cozinhar Filha Filha Tênis Tênis Fino Fino Desenhar 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 Encontrar 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 País 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 Ódio 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 Aluna 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 Cheio 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 Usar 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 Mãe 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 Ensinar 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 Terminar 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 Geleia 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 Eufant 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 Elefante País País Ódio Ódio Aluna Aluna Cheio Cheio Usar Usar Mãe Mãe Ensinar Ensinar Terminar Terminar Geleia Geleia Ilfante Ilfante Golpe 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 Amarelo 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 Mão 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 Gravata 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 Conversa 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Sozinho 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 Açúcar 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Golpe Amarelo Amarelo Antes Antes Mão Mão Gravata 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 Conversa Conversa Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Sozinho Sozinho Açúcar 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Fic 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 Coelho 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 Coelho. Vésibol. 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 Ventoso. 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 Nadar. 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 Estude. 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 Início. 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 Bastante. 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 Falar. 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 Amarbo. 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 Fique. 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 Coelho. Coelho. Vésibol. Vésibol. масsocial, Vesibol. Pocae. Tanto há, o le Início Início Bastante Bastante Falar Falar Amarbo Amarbo Lindo 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 Jovem 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 Conhecer 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 Pintura 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 Tio 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 Rir 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 Viver 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 Pugaz 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 Ponto 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 Calça 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 Lindo 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 Jovem Jovem Conhecer 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 Pintura Pintura Tio 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 Rir 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 Viver 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 Pugaz Pugaz Pogaz Ponto 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 Calça 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 Pópto 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 Vášu 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 caminhar 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 tesouras 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 dança 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 flor 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 compreendo 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 enfermeira 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 De gás. Giz. 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 Pobdo. Pobdo. Baixo. Baixo. Caminhar. Caminhar. Tesouras. Tesouras. Dança. Dança. Flor. Flor. Compreendo. Compreendo. Enfermeira. Enfermeira. De gás. De gás. Giz. Giz. Cofinho. 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 Interruptor. 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 Cedo. 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 Dirigir. 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 Descansar. 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 Corre. 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 Mover. 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 Pega. 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 Agora. 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 Concede. 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 Colfinho. Colfinho. Interruptor. Interruptor. Cedo. Cedo. Dirigir. Dirigir. Descansar. Descansar. Corre. Corre. Descansar. 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 Concedo Por 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 Avô 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 Pensar 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Colocar 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 Batata 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 Fácil 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 Escova 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 morreres pôr pôr avô avô pensar pensar por aí por aí colocar colocar batata batata fácil fácil escova escova presente presente morrer 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 chantar 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 Entre 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 Triste 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 Sanduíche 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 Ferver 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 Mat 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 Futebol 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 Braço 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 Quente 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 Grande 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 Chantar 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 Entre Entre Triste 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 Sanduíche 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 Ferver Ferver Mate Emmet Mat Mat Mate Mat futebol braço braço quente quente grande grande perto 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 mau 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 toque 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 amiga 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 sobrinha 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 grosso Grosso Professor 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 Transportar 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 Fido do pé Fido do pé Fido do pé Dedo do pé Preencher 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 Perto Perto Mau Mau Toque Toque Amiga Amiga Sobrinha Sobrinha Grosso Grosso Professor Professor Transportar Transportar Dedo do pé Dedo do pé Preencher Preencher Quer 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 Azul 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 Cavalo 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 Fraco 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 Aprender 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 Uralha 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 Rico 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 Dedo 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Empurrar 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 Quer Quer Azul Azul Cavalo Cavalo Fraco Fraco Aprender 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 Uralha 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 Dedo 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 Com licença Com licença Empurrar 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 Sentar 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 Ter 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 Bravo 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 Corpo 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 Cicar de pé Cicar de pé Cicar de pé Cicar de pé Vejo 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 Otono 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 Nariz 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 Onz 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 Bumbida 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 Sentar 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 Ter 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 Bravo Bravo Corpo Corpo Ficar 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 de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Fejo Vejo Otono 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 Nariz. Nariz. Onda. Onda. Bebida. Bebida. Sempre. 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 Camisa. 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 Difícil. 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 Através. 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 Trabalhos. 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 Desculpa. 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 Chapéu. 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 Ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo, precisar, 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 sempre, sempre. Camisa, camisa, difícil, difícil. Através, através, trabalhos, trabalhos, desculpa, desculpa. Chapéu, chapéu, porco, porco, ótimo. Ótimo, precisar, 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 preocupação, preocupação, preocupação. Faz, 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 faz. Cadeira 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 O Longo 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 Volta Clima 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 Lição 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 Bicicleta 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 Responda 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 Preocupação Preocupação Faz Faz Cadeira 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 Longo Longo Houve um. Houve um. Volta. Volta. Clima. Clima. Lição. Lição. Bicicleta. Bicicleta. Responda. Responda. Pequeno. 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 Crescer. 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 Anel. 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 Caderno. 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 Somente. 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 Chegar. Chegar. chegar chegar leite 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 mosca 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 eu vou eu vou eu vou eu vou joelho 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 pequeno pequeno cresceres cresceres anel anel caderno caderno somente 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 chegar 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 leite 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 mosca 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 eu vou eu vou eu vou joelho 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 verifica 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 contar 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 sujo 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 feaio feaio Feio Feio Muito 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 Para trás Para trás Para trás Cotevelo 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 Auziants 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 Cotevelo Peão 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 Dentista 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 Verifica 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 Contar Contar Sujo 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 Feio Feio Muito 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 Para trás Para trás Cotevelo 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 Peão 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 Dentista 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 Nunca 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 Juntos 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 Barato 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 Visita 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 Preto 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 Apagador 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 Forte 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 Esperança 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 Castanho 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 Trabalhos 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 Trabalho Nunca Nunca Juntos Juntos Barato Barato Visita Visita Preto Preto Apagador Apagador Forte Forte Esperança Esperança Castanho Castanho Trabalho Trabalho Sobrinho 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 Urso 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 Experimentar 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 Lavar 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 Fora 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 Formiga 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 Pão 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 Feliz 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 TIGER TIGRA 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 Molhado Molhado Tempor Molhado 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 Sobrinho Sobrinho Urso Urso Experimentar Experimentar Lavar Lavar Fora Fora Formiga Formiga Pão Pão Feliz Feliz Tigre Tigre Molhado Molhado Ler 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 Régua 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 Faço 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 Bode 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 Cantats 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 Carn 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 Osso 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 Pato 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 Conjunto 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 Ler Ler Régua Régua Mandar Mandar Faço Faço Bode Bode Cantar Cantar Carne Carne Osso Osso Pato Pato Conjunto Conjunto Socorro 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 Obrigado 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 Quiluroso 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 Chão 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 Perna 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 Volaibol 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 Filho filho novamente 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 p p p p tia 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 Caloroso. Chão. Chão. Perna. Perna. Vulaibol. Vulaibol. Filho. Filho. Novamente. Novamente. Pé. Pé. Tia. Tia. Amor. 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 Pausa. 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 Seco. 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 Caro. 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 Sorriso. 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 Sorriso Vender 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 Doces 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Vados Vados Dados Dados Escrever 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 Amor Amor Pausa Pausa Seco Seco Caro 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 Sorriso Sorriso Vender Vender Doces 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 Sala de aula Sala de aula Dados Dados Escrever 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 Gostar. 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 Seguro. 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 Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Seguro. 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 Zege A A A A Goonpes Goonpes Rompas Rompas Frio 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 Almoço 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 Quando 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 Começar 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 Gostar 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 Seguro 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 Café Da manhã Café Da manhã Seguro 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 A A A Rompas 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 Frio 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 Almoço Almoço Quando 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 Policial 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 Mesa 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 Solgave 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 Peito 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 Olho 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 Pai 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 Manter 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 Comer 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 Vestem 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 Bonita 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 Policial Policial Mesa Mesa Salgado Salgado Peito Peito Olho Olho Pai Pai Manter Manter Comer Comer Veste 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 Bonita Bonita Sonho 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 Dente 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 Costoleta 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 Certo 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Vai 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 Conhecer 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 Lento 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 Arroz 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 Sonho Sonho Dente Dente Costoleta Costoleta Certo Certo Com fome Com fome Vai Vai Da Conhecer Conhecer Lento Lento Arroz Arroz Aguarde 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 Passar 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 Água, água, veja, 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 chuteiras. chuteiras, 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 bolsa, 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 leva. leva, leva, leva. cao, 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 cao. run, 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 run. aguarde, aguarde. passar, passar. pade, pade, água, água, veja, veja, chuteiras. chuteiras, chuteiras, bolsa, bolsa. leva, leva. cao, cao. cao. ran, ran. ran. a voo. a voo. a voo. saia. 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 rao. 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 emboes. 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 Gritar, 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 reposa, 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 reposa. Pescoço, 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 sentir, sentir. Sentir, sentir. Pergar, 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 pergar. Evo. Evo. Saia. Saia. Rocha. Rocha. Ambos. Ambos. Elogio. Elogio. Gritar. Gritar. Reposa. Reposa. Pescoço. 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 Sentir. Sentir. Pegar. Pegar. Contagem. 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 Alto. Alto Alto Cola 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 Atrás 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 Legal 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 Vaca 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 Exposição 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 Comprar 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 Enviar 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 Contagem Contagem Alto 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 Cola 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 Atrás Atrás Legal 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 Vaca 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 Exposição 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 Bombeiro 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 Comprar 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 Enviar Enviar Dizer 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 Esperar 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 Estômago 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 Frango 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 De volta De volta De volta De volta Assar 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 Saltar 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 Srta 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 Dormir Mudança 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 Dizer 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 Esperar Esperar Estômago Estômago Frango 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 De volta De volta Assar Assar Saltar Saltar Senhorita Senhorita Dormir Dormir Mudança Mudança Rápido 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 Família 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 Polegaz 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 Cinzento 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 Lápis 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 Peis 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 Pergunte Talvez 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 Nublado 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 Doente 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 Rápido Rápido Família Família Polgar Polgar Cinzento Cinzento Lápis Lápis Peixe 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 Pergunte Peixe Pergunte Talvez Talvez Nublado 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 Sentindo-me. Abrir. 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 Cozinha. 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 Livro. 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 Velho. 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 Boa. 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 Toca. 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 Dos. Dos. Doce. Doce. Serpente. 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 Cortar. 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 Sentindo-me. Sentindo-me. Abrir. Abrir. Cozinha. Cozinha. Livro. 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 Velho. 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 Boa. 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 Cortar Cor 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 Medicum 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 Soro 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 Velozes 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 Baixa 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 Placa 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 Pimenta 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 Verde 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 azidar 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 puxar 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 cor cor médicum médicum choro choro velozes 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 baixa baixa placa 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 pimenta pimenta verde verde azidar 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 puxar puxar venha 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 pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado boné Escolher 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 Cachorro 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 Juquita 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 Relógio 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 Ombro 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 Rato 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 Venha Venha Pedir Impostado Pedir Impostado Boné Boné Escolher Escolher Apreciar 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 Cachorro Cachorro Juquita Juquita Relógio 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 FACA FACA COMIDA 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 EM 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 FRITAR 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 VER 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 BOCA BOCA DARF 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Vermelho 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 Vegetal 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 Faca Faca Comida Comida Em Em Fritar Fritar Ver Ver Boca Boca Garfo Garfo Depois de Depois de Depois de Vermelho Vermelho Vegetal V 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 Obrigado.